Vocês me conhecem, pessoal. Eu não crio treta com pessoas, nem com Lula eu crio treta. Eu falo das coisas que Lula faz. Entendeu? Ontem eu fiz um vídeo mostrando dois youtubers. Um de geopolítica, que eu falei pra vocês que eu acredito que é um bom, uma visão muito boa da geopolítica, o professor HOC, eu acho, o nome é assim mais ou menos. E o outro do Daniel Lopes, que eu falei, olha, eu discordo com essa opinião dele de que foi um teatro. Eu mostrei o fato. Ele falou que esse negócio do Trump foi um teatro. E várias pessoas me atacaram dizendo que ele não estava falando do Trump. Pessoal, se você ama o cara, você ama o seu youtuber, o seu youtuber favorito, Mano, eu não estou falando dele, eu estou falando do que ele falou. Você não tem como defender o indefensável. Ele estava falando do Trump, sim. Entendeu? E eu não botei o vídeo todo, porque eu não estou aqui pra ficar botando o vídeo todo do cara. Mas... ...na história da humanidade, tá? O maior teatro que já foi feito na história da humanidade. Isso é um teatrão gigantesco, beleza? Um teatro que você não tem ideia do tamanho desse teatro, tá? Um teatro gigantesco, perfeito? Isso é uma encenação enorme. Uma encenação enorme. É claro que a opção oficial, a versão oficial, vai dizer pra você o quê? Vai dizer pra você, olha, foi uma falha. Foi uma falha. Agora, ele falou do Trump, sim. Eu vou mostrar pra você que ele falou do Trump, sim, pra você entender o que eu estou falando. E não estou atacando ninguém. Estou mostrando pra você o que ele falou e o que ele está errado. E se ele quiser vir no meu canal e... É igual que eu falei do Pablo Marçal. Eu não tenho nada contra o Pablo Marçal. Mas o Pablo Marçal disse que o Bolsonaro é Lula. Eu quero perguntar pra ele o que você acha que Bolsonaro é Lula. Por que você... São só perguntas. E, por exemplo, o Daniel Lopes aqui, a pessoa falou assim... Fábio, você é um mentiroso. Ele nunca falou do Trump. Tá bom. Esse vídeo aqui, pessoal, só pra gente dar detalhe aqui. Esse vídeo aqui, do Daniel Lopes, esse rapaz aí. O vídeo dele foi... Vou botar a data pra você. Foi ontem. Ó. Vou botar aqui, ó. O vídeo foi ontem. Tá vendo ali? Aqui, ó. Olha aí. O vídeo foi ontem. Tá vendo? Ontem. Um dia atrás. Então, o vídeo foi ontem. Uma pergunta pra vocês. Ontem, você já sabia... Pergunta pra vocês. Quem é que tá aqui no dia de ontem? Você sabe que a tentativa do assassinato foi no sábado. No sábado. E no domingo, você já sabia que sim, foi uma tentativa ao presidente Donald Trump. E o tiro pegou na orelha do Trump. Quem já sabia disso ontem? Bota um. Fábio, eu já sabia. Ontem, eu já sabia. Eu fiquei sabendo no sábado. Que foi uma tentativa e o tiro pegou na orelha do Trump. Já fiquei sabendo no sábado. Ontem, com certeza, eu já sabia. Bota um. Quem já sabia? Ontem. Bota um, se você já sabia. Vamos ver quem sabe. Bota um. Entendi. Então, você já sabia? Já sabia. Tá bom. Então, você já sabia. Vamos ver o que o Daniel Lopes falou. Não tem isso. Ok? Até onde eu sei, do que eu pesquisei até antes de começar essa live, ninguém explicou o que aconteceu com ele. Ninguém falou, ó, pegou nessa pontinha aqui, né? Machucou esse pouquinho aqui. A gente não tem essa informação. Outros estão falando assim, o cara conseguiu, naquela distância, acertar a orelha dele? Quem te falou que alguma coisa acertou na orelha dele? Quem te falou isso? Quem te disse que aconteceu alguma coisa na orelha dele? Ok? Ninguém, ninguém. A gente não sabe. Talvez, amanhã, a gente saiba. Talvez, depois, a gente saiba. Tá? Mas, agora, ninguém sabe como é que tá. O que aconteceu com o Donald Trump? Onde ele tá? Pra onde ele foi levado? Teve que dar ponto? Não teve que dar ponto? O que aconteceu? A gente não sabe. Então, quem te... A gente não sabe. A gente não sabe? Você não sabia? Você não sabia que o presidente Donald Trump levou um tiro e o tiro passou e Deus salvou ele porque ele mirou a cabeça e o tiro pegou na orelha? Você não sabia disso? Você não sabia? Então, ele não tá falando do Trump? Eu tô errado? Tô fazendo análise errada? Ele não falou que era um teatro de tesouro? Um teatro do Trump? Que ninguém... Ninguém sabe se realmente a bala pegou na orelha do Trump? Ninguém sabe? Tá bom. Ninguém sabe. Você tá certo. Eu tô errado. Porque eu sabia. Eu sabia na mesma noite. Na mesma noite, eu fiquei sabendo. Porque eu vi. Na mesma noite, eu vi. Não foi um dia depois. Na mesma noite. Na hora que aconteceu, eu vi que aconteceu. A única pessoa que acha que o tiro na orelha do Trump talvez não foi verdade ou talvez não aconteceu são as pessoas que ficam dizendo que foi um teatro. Foi tudo plantado. Foi ketchup. Não. O Trump tava comendo um ketchup, botou ketchup ali pra sair. Tipo aquele cara do Chile. Lembra? Eu lembro. No Brasil. O Brasil jogando contra o Chile do Maracanã. Jogaram morteiro. E o goleiro do Chile botou, sei lá, tomate na orelha. Sei lá o que ele fez. Pessoal, pelo amor de Deus, pessoal. Então, eu não tô aqui atacando A, B ou C. O meu trabalho é... Eu tenho Deus, que eu acredito. Eu não sou uma pessoa que acredita em Deus. E, segundo, o meu trabalho é com vocês. Quando as pessoas estão dizendo esse tipo de coisa, que... Ué, mas quem é que sabe se realmente atiraram na orelha do Trump? Quem é que sabe disso? Porra, eu vi. Eu vi. Através de vídeos de YouTube. Vídeos de telefone. Eu vi. Então, é fato de que ele atirou, ia pegar na cabeça do Trump, ele, Deus fez ele mover a cabeça e pegou na orelha. Entendeu? E pegou na orelha. Então, é claro que isso é patético. É claro que ele acredita numa teoria de conspiração em que tudo foi um teatro. E o teatro, de acordo com ele, beneficiou o Trump. Trump não precisa se beneficiar. E, como eu expliquei pra vocês, como é que você vai pensar numa coisa dessa? Tá totalmente... Cara, não tem como nem você pensar nisso. Então, abra sua mente. Abra sua mente. Entendeu? Abra sua mente. Se você gosta do cara, você tem todo dia de gostar. Continue gostando. Mas, nesse ponto, ele errou. E continua errando. E quando eu errar, eu quero que você me corrija. Eu quero que você me critique quando eu erre. Quando eu falar uma coisa errada, o que eu falo, porque eu sou um ser humano, faço 200 vídeos por dia, então eu vou errar e vou errar muito. Eu quero que você me corrija, eu quero que você me critique. Mas eu não quero que você passe pano ou passe pano quando eu vim a falar aqui que o tiro na orelha do Trump não foi tiro. É que não dá pra ver, ninguém tá sabendo. Alguém ficou sabendo? Claro que sim. Todo mundo. O universo inteiro ficou sabendo. O mundo inteiro. Porque a grande mídia que começou a falar as babaquices, horas depois eles mudaram. Agora eles já estão falando que realmente foi um tiro na orelha do Trump. Eles já sabem disso. Eu ouvi pessoas dizendo que o tiro tinha pego no negócio, o negócio tinha quebrado, tinha passado um vidro. Falei, porra, pelo amor de Deus, cara. Tem a foto da bala. Tem a foto. Os caras têm umas câmeras tão potentes hoje que eles conseguiram tirar. Eram tantas fotos sendo tiradas que eles conseguiram tirar a foto da bala passando pela cabeça do Trump. Fora especificamente, já falamos um pouquinho, vamos nos aprofundar. A imprensa, canalha, que para o jornal O Globo, como disse o Consta, vamos ver a imagem. Trump caiu do palco durante comício na Pensilvânia com sangue no rosto. A Globo News foi na mesma linha, tem só um print da tela. Olha o UGC. Estados Unidos. Trump cai durante comício de campanha. G1 informou o seguinte. Comício de Trump é interrompido após supostos sons de tiros. E a canalice foi tanta. A gente nem vai ter o quadro de humor hoje, mas trouxemos esse print especificamente porque a canalice foi tanta que virou até piada. Hoje, vamos lá para isso aí. Hoje, no Fantástico, Trump desvia de bala e mata um inocente. Mas não foi só o Grupo Globo que agiu assim. A Jovem Pan destacou o seguinte no seu canal no YouTube. Trump sofre ferimento na orelha em comício na Pensilvânia. Pessoal, olha aonde a Jovem Pan chegou, pessoal. Porque quando você vê Globo, CNN, você fala assim, ah, estamos acostumados. Olha aonde a Jovem Pan chegou. Donald Trump sofre ferimento na orelha em comício da Pensilvânia. Olha o nível da Jovem Pan. Pessoal, eu não estou falando de Globo. Eu botei esse pedaço aqui porque eu assisti o 4x4, mas eu botei esse pedaço da Jovem Pan. Cara, Jovem Pan. Então você vê como são comprados. Por isso que hoje ninguém mais assiste a essa bosta de Jovem Pan. Por isso que ninguém mais assiste. E eles vão sofrer mais do que a Globo. Porque a Globo tem um poder muito maior. Mas o que a Jovem Pan quer é a Jovem Pan se vender e se tornar uma prostituta do sistema. Se vender para o Lula. Não sei se você está vendo, mas a Jovem Pan está se vendendo para o sistema. Ela está mostrando para o sistema que ela quer. Você vai numa zona de prostituta e as mulheres tentam botar umas roupas cada vez mais curtas para tentar se vender. E homens também. A Jovem Pan está fazendo exatamente isso. Ela está se despindo para o sistema. Para mostrar ao sistema que ela é uma prostituta e ela quer dormir com o sistema. É isso que a Jovem Pan está fazendo. É exatamente isso. Tirou as pessoas que são conservadoras. Tirou as pessoas de direita. E aí começa a dar assinagem. Contratou o advogado do Lula. Ou seja, ela vai dando, ela vai mostrando para o sistema. Olha, olha como eu estou aqui. Olha como eu estou aqui. Vem para mim. Eu te quero. Eu te quero. Daqui a pouquinho, eu... Olha. Ano que vem. Ano que vem. No nosso... Embaixo do cachaça, o cachaça vai botar um pouquinho de dinheiro na Jovem Pan. Esse ano, a Jovem Pan já recebeu zero de ajuda do Estado. Ano que vem, certamente, esse trabalho de prostituta que eles estão fazendo, eles vão se beneficiar do sistema. O sistema vai jogar dinheirinho na mão deles. Pode escrever o que eu estou falando para vocês. Isso aqui, pessoal, é pensado. Isso aqui é analisado. Eles querem se vender, eles querem aproximar-se do pix do Lula. Eles querem o pix do Lula. E eles irão fazer isso e vocês verão. Vocês verão. E eles vão se vender. Porque, pelo amor de Deus... E aí, aí você vê. Fala, pessoal. Eles estão ganhando. Porque eles têm a mídia. Eles têm a desgraça da mídia. Então, eu acho que a gente tem que abrir a nossa mente, tá? Mas vamos, cara, abrir a nossa mente. Vamos trabalhar. Vamos mudar esse jogo. Primeira coisa que a gente aprende com o presidente Donald Trump é que vamos virar esse jogo, cara. Nós iremos virar esse jogo. E quando eu falo virar esse jogo, pessoal, não pensa você que o cara fala assim, mas Fago, o sistema é muito poderoso. Eu sei que o sistema é poderoso, galera. Mas Deus também é poderoso. A direita também é poderosa. Quando a direita se junta e eles começam a entender a jogada e a gente começa a trabalhar junto, cara, ninguém para a gente não, cara. Ninguém para. E já foi comprovado. O presidente Donald Trump já ganhou as eleições. O Bolsonaro já ganhou as eleições. O Bukele ganhou as eleições. O Milley ganhou as eleições. O presidente Donald Trump, ele pode voltar a ganhar essas eleições. Então, são coisas que são fatos. O Eduardo Bolsonaro já falou pra gente que ele conversou com o Trump. O Trump disse que ele resolviu esse problema em um dia. Ou seja, rapidamente. Se o presidente Donald Trump ganhar, nós temos mais esperança de que o Brasil possa melhorar também. Não é que o Trump vai resolver o problema do Brasil. É que nos dá mais força para resolver. Você não vê o desespero que a esquerda brasileira está com o avanço do presidente Donald Trump? E o presidente Donald Trump tem muita carta na manga ainda. Quando eu falo pras pessoas que o Trump já ganhou essas eleições, pessoal, não é que eu sou besta, que eu sou inocente e que eu estou premeditando. Ah, está tudo premeditado. Eu vou cruzar os braços. Não é isso. É porque eu estou estudando a política americana e sei o que está acontecendo. Por exemplo, muitos de vocês não sabem. Vocês sabiam que aqui nos Estados Unidos já mudaram a lei eleitoral em 32 estados? Pessoal, 32 estados, eles mudaram como a eleição foi feita nos anos passados. Como assim mudaram? Mudaram as regras. Não pode fazer isso, não pode fazer mais isso, não pode fazer mais isso. Porque eu falei para vocês que nas eleições passadas, muitas das coisas erradas que aconteceram, aconteceram por causa dos próprios republicanos. Os republicanos, eles concordaram com a esquerda de fazer a eleição da maneira que eles queriam que fossem feitas. E depois eles reclamaram. Por exemplo, nessa Copa América, você não tinha tempo extra. Ia direto para a pênalti, a não ser na final. Muitas pessoas falaram para mim, mas Fábio, do jogo do Uruguai e Brasil, se tivesse ido para o tempo extra, o Brasil teria ganhado o jogo. Eu falei, sim, o Brasil teria ganhado o jogo. Mas a regra é que não tem extra tempo. Então não adianta o Brasil querer chorar por uma regra que ele aceitou. O Brasil aceitou aquela regra. Então os republicanos aceitaram a regra do voto pelo Correio. Aceitaram a regra do voto é mais cedo. Eles aceitaram essas regras. Aí agora eles mudaram. 32 estados mudaram essas regras. 32 estados. Então a direita está se injunando, a direita está se unindo. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui também, eu gosto muito de a gente usar o telão. Esse telão aqui, diga-se de passagem. Esse telão que você está vendo aqui, foi porque vocês ajudaram a gente a comprar. Esse telão e esse computador, 50 mil reais. Telão, computador e microfone, 50 mil reais. Vocês que ajudaram. Quer dizer, poucas pessoas ajudaram muito. Muitas pessoas não ajudaram nada. E como é que esse telão está sendo usado? Está sendo usado de maneira muito boa. Você tem aprendido muito. Esse telão faz com que a gente... Porque muitas pessoas aprendem com o que é falado. Outras aprendem vendo. Eu gosto de aprender vendo. Nós estamos todos diferentes. Então esse telão está fazendo muitas pessoas aprenderem muito. E, por exemplo, eu quero mostrar para vocês aqui uma situação que você talvez não entenda. Vou tentar explicar, por exemplo. Você sabe que no Brasil nós temos um montão de partidos políticos, né? E a pessoa falou assim para mim, Fábio, olha, no Brasil nós temos vários partidos políticos. Nos Estados Unidos você tem dois, não é isso? Basicamente, tá? Eu vou fazer o básico aqui. Então você vai botar assim, né? Você tem a linha. Você tem a direita. Vou botar aqui o Bolsonaro. Milley. Bukele. Trump. Na direita. Você tem a extrema esquerda. A extrema esquerda a gente tem que fazer vermelho, né? Porque a extrema esquerda já viu. Extrema esquerda. Espera aí que meu... Vamos para pegar aqui. Cadê o vermelho? Aí. A extrema esquerda, né? Você tem a extrema esquerda, que é o Lula, que é o Boulos, né? Aí o Putin, todo esse lixo aqui da extrema esquerda. Aí o que você tem? Você tem... No Brasil, você tem o que a gente chama de centrão, né? Você tem o centro... Pera aí. Primeiro você tem o meio. Vamos pegar o meio aqui. Onde está o meio? O meio... Vamos botar mais ou menos o meio está aqui. Aqui o meio, né? Aí você tem... No Brasil, você tem o centro. Vou tentar fazer assim. Assim, assim, assim. Ó. Então você tem o centro. Aqui está o centro. Então, no Brasil... No Brasil, você tem o centro. Aí você tem o quê? O centro... Direita, esquerda. Tá, pessoal? Eu estou botando aqui, mas é assim. Direita, esquerda. Tá bom? É que fica estranho aqui, porque o computador fica meio doido. Então, vamos lá. Então, você tem... No centro-direita, você tem... Você tem o Marçal. No centro-direita, você tem o Nunes. No centro-direita, você tem o Kim Catacoquinho. No centro-direita. Né? Centro-esquerda, você tem, sei lá, a Tabata. Quem mais está no centro-esquerda? Você tem o Biden. Você tem o Macron aqui no centro-direita. O Macron. Aí, aqui no centro-esquerda, você tem isso aqui. Certo? No Brasil, você divide assim. Direita, centro-direita, centro-esquerda, extrema-esquerda. Assim. Nos Estados Unidos, o que a gente faz? Olha, essa linha amarela aqui é Estados Unidos, tá? É os Estados Unidos. Essa linha amarela aqui é os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gente divide assim. Você faz assim. E você faz assim. Isso aqui é a direita. Isso aqui é a esquerda. Então, aqui fica o Partido Republicano e aqui fica o Partido Democrata. Entendeu a jogada? Então, por exemplo, olha assim e fala assim. Mas, peraí, não estou entendendo. Não. É assim, ó. Dentro do Partido Democrata, você pode ver, é um partido só. O Partido Democrata. Ele enquadra a extrema-esquerda, ele enquadra a centro-esquerda, ele enquadra tudo dentro do Partido Democrata. No Partido Republicano é a mesma coisa. Ele enquadra os magas. Vou tirar o vermelho aqui, que esse vermelho é o diabo. O Maga Movement, que são os republicanos, são os conservadores, mas eles também têm o centro-esquerda. Todos eles estão em um só partido, que é o Partido Republicano. Então, por isso que você vê, a Fábio dos Estados Unidos tem dois partidos. Sim, porque o centrão, ele se divide em dois e a metade do centrão vai para os republicanos e a metade do centrão vai para os democratas. Então, você tem o centro-democrata e o centro-republicano. O centro-republicano, a gente chama eles de Rhino. Quem são os Rhino? O pessoal que é republicano só de nome. Então, o nome dele, ah, eu sou republicano. Nick Haley é um Rhino, ou seja, ela é republicana de nome. O George Bush é um republicano de nome, mas ele está naquele meio, ele não está na direita. Ele está naquele centro-direita, mas ele está dentro do Partido Republicano. Então, dentro do Partido Republicano, tem essa mistura dentro do Partido Republicano. Com esse atentado ao Trump, essa direita que estava dividida, ela se uniu. Agora, todos eles passam a apoiar ao presidente Donald Trump. Já a esquerda, que antes estavam unidas, agora estão completamente desunidas, porque a metade que é o Biden fora, a outra metade que é o Biden dentro, e agora está uma briga do caramba, as pessoas acreditam que o Biden vai sair, eu ainda acredito que ele não vai sair, mas mesmo ele saindo, eu acredito que o presidente Donald Trump vai ganhar as eleições. Então, isso aqui eu acho que é muito importante para a gente entender, para você entender, agora eu estou entendendo como é a política americana, porque eles só têm dois partidos. porque eles colocam tudo, aquele meio, dentro de um partido só, e o outro meio dentro do outro partido, e divide em dois. Nós poderíamos fazer isso no Brasil. Você pegava esses 30 e poucos partidos, e você pega o que é o meio, e tudo que tiver um pouquinho à direita vai para o lado dos conservadores, tudo que tiver um pouquinho à esquerda vai para o lado da extrema esquerda. Seria interessante, talvez, mas é isso que acontece aqui no Brasil.